Nossa tropa tá na pista lucrando pesado igual Pablo Escobar Protegido sendo filho de algum choroque e olha que nem subir a mar Filha da puta assassino de farda se tenta subir nós vamos te enguiçar Atividade dobrada no morro no horário da creche que eles querem brotar Pra aqueles falsos que colar do meu lado cheio de lero lero, zero relevância Só para conosco e depois da nossa utilidade reconheço a nossa importância Salve, salve rapaziada, de anime se pega o outro bagulho Não tinha que gravar, comecei a procurar alguma coisa que me interessasse Eu não tivesse visto ainda, achei Chamamos esse grafite final da Batalha da Norte tem duas semanas Segue o baile Hoje você ceteu prate, hoje eu calculo sua morte Você tá na norte, ou seja, lugar errado Até porque tô falando de localidade Você veio do sul, eu te mostro que é perfume de verdade Até porque não improviso, grau até de nível Então grau Celsius é algo relativo Porque mostro na cultura que é muito mais fria Minha temperatura, e hoje você sabe que o grafite tortura Nem a morte hoje em dia te procura Porque não vai te livrar de mim É assim que conheci, ou causou seu fim Até porque, meu mano, você é a babaca Já cortaram o meu tempo, corto tua vida Bom, corto tudo de praia Mas eu não deixo pra depois Falaram que o grafite só tinha um flow Ele mostrou que ele tem dois Então tudo bem, eu faço o verso, mané De qualquer jeito você vai pra baixo do meu pé Ele vai me mostrar o que é fio de verdade Parceiro, eu vou fazer tua mente gelar e cortar em rádio Porque eu vim do sul, agora eu te tolero Tô tipo subir zero, congela até o inferno A noite não é errado, se africiona A noite é o lugar errado, puta que pariu É o lugar errado pra quem ativa o Brasil Aumenta abaixo o volume O tempo do beat foi cortado Vou parar pra respirar Barulho, barulho Mas é o Samuel Oânia Que tu corra! É o lugar errado Eita que tá gelado Mas a dança do seu cerebelo E Samuel Mas tá aqui no meu estado Eu te transformo num cubo de gelo Uou! Eu digo pra ti Tipo esse ín Cubo de gelo No esse cubo Mato esse real Mato o meu fone Uou! Como o homem casa no beat Como o homem casa na base Mato Como que estou no limite Como que estou nessa cadeia Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Por isso convence Eu acendo a velha de sete dias O teu luto é semana que vem É simples, é tudo É por isso que agora meu mano entende Igual em Tonsera, na curva capota, mas no break Se capota, depois vira um lenda, por quê? Te mataram na calma, é por isso que você é um boçal Sim, sou time da Zil na Norte Aqui eu sou espetáculo de igual pra igual Lugar no ranking prova isso Você vale o compromisso Nesse lugar no ranking, as duas folhas que eu tenho também provam isso Eu ataco nesse jeito muito Engraçado eu vou ter falado o time que eu sou O melhor jogador sem clube Eu não entendi o que você tá falando É por isso que aqui é muito engraçado Eu jogo no time que não tá na casa Enquanto você nem tem time, tá aposentado Terceiro round, putas O segundo do Samuel foi fraco O segundo do Samuel foi fraco, o resto respondeu bem, tá ligado? Três, dois, quatro Eu faço o berco que é no regime Você soprou na minha frente E falou que eu não tenho time Eu posso não ter time, mas vou ser feio O meu time é o moleque que vem de outro estado E sonha que recebe a vaga do sorteio O seu time quem é? O seu time é desconfirmado Que pode brotar na batalha Falar que a massa aí me estirracado Não, você é Brasil Mas é Colônia Norte, meu bem Apoia na Zil, apanha na Norte Apoia na aldeia, semana que vem É o que você quer falar? Olha como é que tá histórico Tá um azar pra quem não tá cá? Tá vendo, meu mano, que na minha frente Você vai te escuder? Engraçado que é sexta-feira Mas hoje quase é o dia do meu TBT O que você quer falar? Onde eu tô, meu mano? Agora eu te espanco, engraçado Vê onde eu tô jogando de titular Não viu ontem quando eu tava no banco? Quando eu tava trampando Correndo atrás do sonho Você tá sem sorte, mesmo na Norte Hoje é fácil ver a gente Quando tá na reta do ouro forte Mas calma, calma Você perdoa a calma? Então calma, meu bem O placar não tá 1 a 0, 2 a 0 Me ganhou semana passada também Então meu dom sobe pro CROI Porque ele é dos meus moleque E depois eu repito, você é que O ditado que me apanha não esquece Cabe semana passada também O que você tá dizendo? A sua foi tão boa Que eu nem me lembro O que você tá dizendo? Você é maldade, meu mano Que o grafo conspira Parabéns, melhor tática Chegar na batalha inventando mentira Não, não Sabe que eu faço o verso Que é sem limite Quem inventou mentira é você Por isso mente no tempo de beat É que ele tá ganhando E vem pra cá Mata um esse curioso Isso é gira de futebol Aprende que de virada Mais gostoso É a desculpa do derrotado Que não Teve incapacidade pra poder alterar resultado Só que sem maldade Olhar pra tua cara Você falando mentira E sabe o que é mais engraçado Tire a sua de 2 a 0 na aldeia O melhor de tudo é que tá registrado O que é mais engraçado? O que é mais engraçado? O que é mais engraçado? É, grafite Sem mais delongas O Samuel não conseguiu Virar o jogo, tá ligado? O grafite finalizava O Samuel não começou bem Aí o grafite veio se mantendo na frente O Samuel não conseguiu virar Tá ligado? Tomou a famosa Terceira folhinha do grafite Pelo que eu entendi Já que ele tem duas Mais uma é isso aí E na conta do grafite Tá 2 a 0 pra ele agora Na conta do Samuel Tá 3 a 0 pro grafite Vai saber qual conta tá certo Da hora No primeiro round o grafite rimou fino Mas o Samuel respondeu muito bem No segundo round o Samuel não rimou bem O grafite rimou bem Deu no terceiro round No terceiro round O Samuel não conseguiu entrar Tá ligado? Na batalha Ficou meio tchum Não conseguiu acertar E o grafite rimou suficiente pra ganhar Tá ligado? Tinha umas rimas ali Que eu até achava Que o grafite conseguiria ser melhor Mas como o Samuel não tinha sido tão bom Ele fazia o suficiente pra ganhar Tá ligado? Estratégia, fi Acho que tô terminando O mano de lá não tá vindo o pá Vou aqui só o suficiente pra levar as voltas Aí tu segue o baile Vou me arriscar nada Se arriscar faz igual o Brasil E toma, fi É, isso mesmo Tá maluco? Pode panguar não Rapazinha, beijo a batalha Beijo que vocês acharam Tamo junto misturado Fazendo as crianças No momento que o bagulho top Pra nós gravar daquele react E a nova tropa E antes que eu esqueça Pau no pulo Tite Filho lá da puta 3 2 3 2 3 5 6 7 8 8 11 12 15 15 15 15 13 15 23 22